Vota sim vereador Xuxa Voto sim senhor presidente Vota sim vereadora Denise Voto sim senhor presidente Vota sim vereadora Gladys Voto sim senhor presidente Vota sim vereador Lucas Voto sim senhor presidente Vota sim vereador Marcon Sim Vota sim vereador Cadore Voto sim senhor presidente Vota sim vereador Rafael Bueno Vota sim presidente Vota sim, vereador Petrini. Sim, presidente. Votou sim. Encerado o registro dos votos, encerado a votação.